Música Olá pessoal, eu chamo mais uma vez aqui da Feira do Gato do Caru, Aru, Pernambuco Ative o sininho das notificações, deixe aquele joinha para afrontar o seu nosso trabalho Um abraço a todos e vamos aqui, eu preciso animar para vocês Bom dia Nildo, como é que tá? Na moda? Trouxe quantos hoje? Trinta e cinco Trinta e cinco, tudo mais né? Quantos quilos esse gado? Uma média de quantos quilos? Sete e meia Sete e meia, região aqui ou Maranhão? Palmares Palmares, e o preço? A dois quinhentos e cinquenta Esse é meio ligeiro né? Sim Ehehe 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 Nilda Rocha, o contato aí, macho velho 96-45-38-75 Prefix 81 Nilda, fica com Deus, boa feira Valeu, um abraço Valeu Nilda Rocha, tá bom macho velho Muita água lá no Brasil, hein Sobrando, né E aí Jaro, primeira E aí macho velho, novo Ô Jaro, são quantos aqui? 16 16, fechando quantas arrobas, Jaro? 17 E o preço aqui? 5,200 Ô Jaro, e se for por cabeça, escolhendo? Vai dar uma ajeitada aí Fica na média de quanto? 5,500 por aí Nessa base, né? Ô Jaro, a roupa do boi tá saindo na média de quanto aqui hoje? 285, 290 Nessa base, né? Macho velho, quer deixar o contato? Pode ser... É rocha? 96-25-12-34 Prefix 81 87 87 Fica com Deus, boa filha, valeu Jota Valeu, macho velho Bom dia, Nenê, meu patrão Bom dia Primeira Vendo e achando bom, né Nenê? É, é interessante É feito diz, né? Novo, gordo e crescendo, né? É, é, é Ô Nenê, são quantos aqui? São 28 28, fechando quantas arrobas esse gado? 8 arrobas 8 arrobas, é daqui da região do Maranhão Região de Agrestina Agrestina E o preço? 2,800 2,800 Tudo macho Tudo macho Vamos dar um vídeo neles Cadê o cabrito? Cadê o cabrito? Cadê o cabrito? Diz errado é Lorde, né? Boa, boa Foi selecionada pela Umba Ô, ô, ô Ô, ô, ô Nenê, se foi pro cabeça Foi escolhendo Escolhendo a 3 A 3 Mas tem o preço Tem o preço Nenê, arrocha o contato aí, macho velho 98597840 Prefixo 81 Nenê? Tem outro número Arrocha 73, 41, 85, 75 Todos 8 É Nenê? O 8 é da praia Da hora Fica com Deus Um abraço Boa-feira Valeu, valeu Bom dia, Zulu Bom dia, Zulu Tá deixando quantas arroba aqui Tá deixando quantas arroba aqui? Quantas arroba Tá 3 arroba 3 arroba E o preço? E o preço Se for o moe Se for toda 2,950 2,950 E se for pro cabeça Escolhendo 3,500 3,500 Vamos virar eles Agora Tudo do poxa Daqui da região Daqui da região mesmo Zulu Arrocha o contato aí Macho velho E agora Macho velho 9253 9253 7157 7157 3 fix 81 Isso mesmo Valeu Fica com Deus Boa-feira Macho velho Você também Valeu Um abraço Bom dia, Ednaldo Tá bom Macho velho E aí, Zé França Só alegria E a feira é boa? Rapaz Tá mais ou menos Até agora Tá parado, né? Ele já arrumou Falta uns pegados Já Já livrou, já 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 Não tô mais com fome Tá de quantas Tá de quantas Arroba hoje? Rapaz O que eles querem aí É de 270 pra trás 270 pra trás Esse boi aqui Tá querendo quantas Arroba nele? É do Benico Dá quantas Arroba esse boi? 35 35 35 Ele tá pedindo Quanto nele? 9,6 9,6 Esse aqui Eu vou dizer É uma estrutura, né? E essas Essas novilhas aqui Cadê ele aí Dizem o Vizé? E aí, Zé França Tá a partir de quanto aqui? Essa aqui É da faixa 2,6 2,6 E aqui? Ele tá pedindo 5 mil Com a bezeria 5 mil Com essa bezeria E esse boi branco Quanto? Oi, Ednaldo Oi, Ednaldo Quanto é esse boi branco? 4,2 4,2 E aqui tá a partir de quanto? Menor preço aqui 4 mil A partir de 2,7 E se for comprar Toda aqui Faz na média 3,4 3,4 Zé França Quer deixar o contato? Não, não Só na feira Valeu, macho aí E um abraço aí Pra turma de Manari Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, Adnaldo Falou Beleza aí Valeu Boa feira Fica com Deus aí Valeu Bom dia Bom dia Tá bom, macho aí Vinha pra um Ô Raul, são quantos aqui? É oito Oito Fechando quantas arrobas na média? Tá, vai, 16 arrobas 16 arrobas E o preço? Isso é todo preço aí A partir de quanto? É dele e do Luiz A partir de 4 mil, né? É, pra ir com 4 mil pra frente Zé, a partir de 4 mil, né? A partir de 4 mil, né? Valeu, Zé Fica com Deus Valeu E aí, meu patrão Tudo bom, né? Tá bom, macho aí? Firme e forte E aí, pois E deixa eu emprestar? E então Desse modelo, né, né? É, sim Aqui é a partir de quanto? Tem a banda de 350 aí Hoje eu tenho 350 prontos É E esse irmãozinho aqui Já pega ração Já pega ração E esse daqui já pega páscoa É Verdade Tem uma femezinha aqui? Tem duas Duas Tem duas femezinhas Tá, como é a femezinha? A 700 A 700 É Nem arrocha o contato aí, macho velho DDD é 87 91029378 Meu patrão Fica com Deus Um abraço Amém Vai com Deus também Valeu E aí, raparigueiro? Tá bom? Não, raparigueiro Chorado Bora, Marco Tá bom, meu patrão? Na moda Cadê Júnior? Júnior tá no curral Na hora Bom dia, Júnior Bom dia, pai E aqui, a partir de quanto? A 400, senhor A 400 Tudo macho aqui Ô, Júnior aqui já pega ração Já E esse aqui Tá na média de quanto? Isso aqui é 750 750 Ô, Júnior Esse maiorzinho Esse maiorzinho aqui, Júnior Esse maiorzinho aí Esse maiorzinho aí É 1.600 1.600 E aqui? 1.350 1.350 A parinha de boi é tua? Vê, Júnior Eu tô dizendo A parinha de boi é tua? A parinha de boi? 9.500 9.500 Júnior, tá se montar Aqui pra lá, macho velho 8.700 DDD 913 34487 Valeu, macho velho Valeu E aí, rapazinha Vai bom? Primeira Na moda Já pegaram muito gado bravo hoje Tá devagar, mas tá começando Já muda, né? Já, pô Valeu, boa feira aí pra vocês Que gostam do nosso serviço aí Abraçar todos aí Valeu, macho velho Valeu Sempre dando lá Cair pra ajudar o amigo aí Arrocha, arrocha Valeu, Luiz Pinto E vamos mandar um abraço Pra build doca, né? Build doca, rapaz Metida garanhão Não pode sair de casa não Só sai com as meninas agora A mulher botando Arreio, né? E de vez em quando Bota uma também Bota, caralho É, aquilo é um corno da peste Rapaz, que desculpe xí Diga aí É, eu vou dizer É você Metida garanhão Mas não faz porra nenhuma Mas que velho Não faz mais nada Olha só a coisa que colocaram Na cabeça dele Puta Valeu, valeu Aqui, pessoal Dezoito garrote aqui, olha Um gado com dez arroba aqui Olha que gado bom, pessoal Esse gado pedindo a três e duzentos e cinquenta O loto completo com dezoito De loja De loja De loja De loja não é loja Muito bom esse loja, pessoal Tá bom Aí, pessoal Bom dia Tá bom Olha aí, pessoal Dez garrote aí, ó Gado em média Três arrobas e meia Um gado desse pedindo a quatro e duzentos Pra ter o preço de vender aí Muito bom esse gado, pessoal Lembrando Dez garrotos Telefone de contato é Oito sete Nove nove zero três Trinta e quatro meia meia Bom dia, Joaquim Bom dia, Luiz Como é que tá? Primeira Trouxe quatro hoje Trouxe quatro bichinhos aí Essa primeira é tua? É minha Quantas criadas? Segunda cria Segunda cria Quantos quilos aqui no dia? Uma tirada só Uma tirada só E essa? Essa não vinha primeiro aqui Tá dando seis frisos Seis frisos E o preço dessa? Essa é quatro quinhentas Quatro quinhentas e essa? Seis e meia E aqui? Seis contas Quantos quilos no dia aqui? Sobrando de dez E essa é novilha? Dez também E o preço dessa? Seis e trezentos Todas com bezerra o pé, né? Arrocha o contato aí, Joaquim Nove cinco zero zero Vinte e um dezesseis Prefixo oito um Oito um Valeu machuente Valeu Luiz Um abraço Primeira E aí chefia, como é que tá? Novo? E aí chefia, como é que tá? Tá bom? Eu não gosto Depois você desgrave Bom dia, Paulo Bom dia, tudo bom? Tá bom o machuente? Tudo certo Paulo, são três aqui Não, só tô com esses dois Esses eu já vendi já Ah, esses dois Os dois da esquerda? Os dois pretos, é Quanto os dois? Eu tô vindo seis, duzentos Seis, duzentos Tá querendo quantas arroba em cada? Eu tô querendo mais de dois arroba em cada Mais de doze Aqueles do canto lá são teus também? Não, esses três Esses outros dois Já foi, né? Agora os brancos É aquele rapaz ali Ô, Paulo Passa o contato aí É o 9887-3205 DDD81 Fala que já está bem comigo Valeu Obrigado, bom dia E aí, chefia Como é que tá? Primeira Firme e forte Beleza E aí, chefia Tá como aqui a bezerrada? Bora cabrito Tá bom Tá como aqui? A dois pontos Tudo fêmea? É, tem quatorze Quantas fêmeas? Quatorze Quatorze E a vaca? E a vaca? Vaca na parida Quanto ela? Já vendeu já Já vendeu? Vendeu por 5.6 mil 5.6 mil Esse gado é da região do Maranhão? Da região Uma lamazinha básica aqui, né? Vai, vai Vai, vai Ô, macho velho Passa o contato aí, por favor Oi? Passa o contato aí, por favor Passa o contato aí, por favor Passa o contato aí Tem não, a gente não traz direto É bom uma pessoa que traga direto A gente traz de vez em quando É, tá um salto na feira, né? Já foi Valeu, chefia Valeu, valeu Valeu, macho velho Valeu, cabrito Valeu, Zé Chato Tá bom, macho velho? Tá bom Aqui é pra descarta ou? Descarta Descarta É, pra tassos Fica na média de quantas arroba de uma vaca dessa? Duzentos e trinta pontos Duzentos e trinta pontos Na média de quantas arroba aqui uma pela outra? Dezesseis arroba Dezesseis arroba Hugo, tu quer deixar o contato, macho velho? 9811 9811 6463 6463, prefix 81 81 Valeu, chefia Fica com Deus Boa feira Valeu, valeu Desculpa aí Bora, quer leu? Tá bom, macho velho Vem, macho velho Ganhando dinheiro Gastando Só passeando e gastando dinheiro Só dando uma volta Bora É, dando uma volta Olha aí, o vereador de São Caetano aí Bora, bora, cuida Valeu Valeu E essa, Joaquim, quantas? Essa é 6,3 6,3 Bom dia, Pinto, meu patrão Bom dia Como é que tá? Primeiro, meu senhor Tá bom Tá bom demais, mano Enchendo, enchendo E aí, bebê, vamos derramar, né? Tá bom, né? Tá bom, graças a Deus Valeu, gente, Ivan Como é que tá, meu patrão? Bom demais, né? Do jeito Chovendo muito, né? Tá riqueza Muito baixo, muita água Baixo, muita água Pra quem cria não tem melhor, né? Tá riqueza Vou plantar pra dar comissão Desse jeito Desse jeito Desse aqui tá na média de quantos? Tá 3,200 Três, 200 É a média de quantos arroba aqui? Três, 200 Arroba Dez e meia por aí? São quantos? Três, cinco aqui São, o que é aquele preto do canto aqui? Aquele foi lá, cinco, dois Cinco, quatro Esse outro tá baixo, três, quinhentos Três, quinhentos Três, quinhentos Três, quinhentos Dez e oito Oito É Uma média de quantas arroba Esse cara daqui? Doze arroba Doze arroba Lênus, vamos Passa o contato aí, por favor Macho Mãe Nove, quatro, zero, quatro Dez, sete, meia Três, fixo, oito, um Oito, um E o abasto passou Toda a sua família Na hora, valeu, seu Tony Valeu, seu Tony Valeu, Macho Mãe Boa, filha Valeu Valeu, Pinto Fica com Deus Um abraço, valeu Para o senhor também Valeu, valeu Que dia a dia vai dar uma boa feira, né? Para nós todos Valeu Bom dia, minha velha Tá bom, macho, velho Primeira Enchendo de nós bebendo Para não deixar derramar, né? Você vê Tá mil e quinhentos aqui, é? É, na promoção, é Mil e quinhentos são quantos? Cinco, é? É cinco Duas fêmeas e três machos E se comprar os cinco Ainda tem um chorinho, é filho É? Eu acho que passa o contato aí, macho, velho Nove, dois, cinco, quatro, dezoito, trinta e sete Prefixo, oito, um Oito, um Valeu, macho, velho Um abraço Fala aqui com o Tony das Meninas E aí, Tony das Meninas, como é que tá? Primeira Na moda Na moda Se tiver outro É genérico Valeu, macho, velho Um abraço Valeu, valeu Bom dia, Zé Bom dia É, o Zé Tatu Isso E aí, Judo, Juá, como é que tá? Tá bom, foda Primeira Ô, Zé, são quantos aqui? Dezenove Dezenove Fechando quantos quilos esse gado? Cento e trinta quilos Cento e trinta quilos E o preço? Dois e oito cento Dois e oito cento Maranhão ou região? Maranhão Vamos girar eles Já tá adaptado ou chegou agora, pô? Chegou Tudo macho, né? Tudo macho E aqui, fechando quantos arrubas? Seis arrubas Seis arrubas Tudo macho também Tudo macho E o preço aqui? Dois contas Ô, Zé, se for pra cabeça Escolhendo Aí, Jardim Dois, dois, seis Aí, Jardim Zé, Zé, tu quer deixar o contato? Não Só na feira Valeu, macho velho Fica com Deus Boa feira É isso aí, pessoal Estamos encerrando mais um vídeo Aqui na feira do Gato de Garuaru Fiquem todos com Deus E até o próximo Boa feira